Eu quero ouvir só vocês, vou deixar pra vocês Amor, eu tô em casa enquanto você chora Vê seu estado na minha vez que me adora Eu te amo e você é minha mulher Eu faço amor, faço tudo o que você quiser Eu tô te vendo, não me deixe mal Na minha vida sem você espero o pior Eu não sei querer viver sem você aqui Uma voz e pra mim Eu não sei querer ganhar tudo o que você quiser Se depois de tudo o que eu quiser Eu te amo e você tem o que eu quiser Eu te amo e você tem o que eu quiser Eu te amo e você tem o que eu quiser Eu te amo e você tem o que eu quiser Nada comigo, mas eu tenho que fazer feliz Eu te amo e você tem o que eu quiser Eu te amo e você tem o que eu quiser Eu te amo e você tem o que eu quiser